Bom, doutor Cláudio, diante desse cenário aqui, eu acho que é impossível a gente não entender que tem uma nova onda aí varrendo o planeta, né? Da qual nós não estamos livres. Vamos pegar aqui a situação do Brasil agora. Eu vou pedir para o Fernando voltar para a tela, para a gente aí. Olha aqui no Brasil, a nossa pororoca. Começa aqui uma onda longa para caramba, que vai do começo de março até julho. Aí começa uma inflexão pequena, né? Quando tudo parecer resolvido, pum, aqui tem um repique de novo. Olha, nós chegamos aqui a ter mais uma vez, o número de casos confirmados foram 48 mil pessoas, só num dia. Foram quase 50 mil doentes num dia. E aí, doutor Cláudio, podemos afirmar aqui que temos uma segunda onda instalada no Brasil ou ainda é muito cedo para fazer essa afirmação? Bom, eu também não simpatizo muito com a metáfora da onda. Gostei da pororoca, eu estava usando mais o termo da inundação. É uma onda que entrou, inundou tudo e a água não baixou. E agora vem entrando mais água. Eu estou muito preocupado, porque a primeira onda, digamos assim, aquele primeiro momento, tinha uma característica própria. A doença entrou por São Paulo, todo mundo se lembra que entrou por viajantes que vieram da Itália, vieram da Europa, por gente rica, e depois foi se espalhando pelos contatos dessas camadas sociais com as camadas mais pobres, até que dominou todas as classes sociais e foi se espalhando pelo interior do Brasil. Se nós estamos corretos ao dizer que a segunda onda vem porque houve um relaxamento total, porque as pessoas foram para festas, foram para os bares, passaram a se reunir novamente, a se aglomerar novamente, isso aconteceu no Brasil inteiro. Só que, diferentemente daquele momento, agora nós temos a doença espalhada no Brasil inteiro. Então, não se trata de um movimento que, olha, vai começar de novo, pode até começar a aparecer, a chamar a atenção. Começa de novo em São Paulo, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste, Manaus, mas a tendência é que a explosão, é que haja uma explosão, é que essa subida seja simultânea no Brasil inteiro. E aí nós não vamos ter como fazer um uso maleável de recursos, recursos hospitalares, deslocamento de pessoas, deslocamento de equipamentos. Então, acho que há um risco de que esse segundo momento seja muito mais grave do que o primeiro. Amenizado, é claro, porque muitos profissionais, muitos hospitais, aprenderam a cuidar direito daquele caso grave que era feito no sistema de tentativa e erro no início. Agora já existe mais base científica para cuidar dos casos graves. Mas, ainda assim, a sensação é de que nós não estamos preparados, nós desativamos a capacidade adicional de leitos, hospitais de campanha, etc. E simplesmente estamos calados em relação às formas de prevenção. E aí Obrigado.